Música Rodrigo Lacerda, você vem de uma família que todo mundo atua no livro. Seu avô foi fundador de uma editora. Foi. Foi governador do Rio de Janeiro. Foi tradutor. Tradutor. Escreveu muitos livros. Seu pai também. Editor. Você também. Tem outros na família que não seguiram o caminho do livro. Muitos. Muitos. Fala um pouquinho. Você conheceu seu avô? Conheci um pouco. Ele morreu, eu tinha nove anos. O Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, fundador da editora Nova Fronteira. Nova Fronteira. Uma importantíssima editora. Em 1965. Em 1965. Ele fundou a Nova Fronteira. Conta um pouquinho essa trajetória, assim, até chegar em você e que também... É, ele em 1965 fundou a Nova Fronteira com o meu pai, Sebastião. Mas ele só entrou mesmo para valer a partir de 1968, quando ele foi caçado e aí encerrou ou foram encerradas as atividades políticas dele. E aí é que ele entrou para valer na editora. Esse primeiro comecinho, assim, embora ele supervisionasse os trabalhos e, enfim, estimulasse o crescimento da editora, mas quem estava ali realmente era o meu pai. E aí eles começaram a trabalhar juntos e, em 1975, publicaram o dicionário Aurélio, né? E que durante, digamos, 20, 30 anos foi o dicionário da língua portuguesa no Brasil, assim. Então, a editora deu um salto grande e acho que até meados dos anos 80, até os anos 90, se não era a principal editora, mas era uma das três... Altamente qualitativa. Exatamente. Tinha uma coleção de clássicos maravilhosa. Tinha uma coleção famosa, chamava Grandes Romances. E aí era Thomas Mann, Virginia Woolf, quer dizer, um catálogo espetacular. Tinha uma coleção de poesia organizada pelo José Lino Grunewaldi, poeta, crítico de cinema lá do Rio, chamada Poesia de Todos os Tempos, que era maravilhosa, traduções incríveis. O Baudelaire, traduzido pelo Ivan Junqueira, saiu nessa coleção e foi um... Também era uma primeira edição completa do Flores do Mal no Brasil. Enfim, foi uma editora que marcou época. São títulos vivos. É, exatamente. Estão aí até hoje, né? Mas, então, marcou época. Foi uma editora incrível. Eu cresci um pouco nesse meio, né? Saía do colégio, ia encontrar meu pai no escritório, ia junto com ele pra casa e comecei a conhecer escritores e... Você chegou a trabalhar no Novo Fronteiro? Cheguei. Eu comecei trabalhando... O que você fazia? Ah, comecei como revisor na Nova Aguilar, que era uma editora associada, que é aquela editora que faz obras completas e tal. E aí, logo, passei pra Nova Fronteira, aí como assistente da gerente de direitos estrangeiros. Quer dizer, que lidava com as agentes internacionais, com as editoras estrangeiras e zelava pela compra dos direitos de tradução dos livros que a Nova Fronteira eventualmente publicaria. Eu era assistente dela. Aí acabei entrando no lugar dela. E fiquei na Nova Fronteira mais um ano, dois anos. Mas aí, aos 21, eu vim morar em São Paulo. Vim terminar a faculdade aqui e... Você estudou? Eu fiz faculdade de História. História. É. E aí, quando eu tava me formando, comecei a trabalhar na Edusp, na editora da universidade. Trabalhei lá com o Sérgio Miceli, o sociólogo, e com o Plínio Martins Filho. E ainda hoje. Agora virou o presidente da Edusp e também dono da Ateliê Editorial. Aí fiquei lá uns bons quatro, cinco anos. E depois fui pra Cossack, enfim, Cossack na IFE. Mas quando você foi pra Cossack, você já tinha alguma coisa na gaveta? Alguns originais? Ou como é que foi isso? Não, já tinha publicado até. Já tinha publicado. Foi muito curioso, porque eu trabalhava na Edusp e escrevi o que se tornaria o meu primeiro livro, uma novela histórica, e pedi a opinião do Plínio. E pedi, Plínio, dá uma olhada, lê aqui pra mim. E o Plínio, quando voltou, após a leitura feita, falou, olha, eu sempre quis ler um livro, eu sempre quis ter uma editora, mas eu nunca soube escolher com que livro eu gostaria de começar. E lendo seu livro, eu senti a vontade, o impulso. Você toparia seu primeiro livro de uma editora? Eu falei, bom, se você quer arriscar comigo, eu arrisco com você. E aí estreamos juntos. Foi em 1995. Mas eu sei que você também publicou um livro infantil. É, exatamente. A minha obra é muito variada. Eu tenho livros juvenil, novelas, romances, um livro... Decorrente da sua escola, do seu aprendizado na editora? Acho que sim, na medida que eu não tenho nenhum preconceito contra determinada expressão literária. Então, os meus dois primeiros livros eram livros de uma prosa mais larga, mais farta, muito sonora, muito adjetivada. E, de repente, eu falei, não, mas eu tenho 26 anos, eu não posso definir agora que eu vou escrever desse jeito para o resto da minha vida. Eu tenho que experimentar outras coisas. Aí fui fazer oficina de roteiros. Quer dizer, aí tem um livro que é escrever crônicas, textos curtos. E tem um livro que é um pouco um reflexo desse período de experimentação que se chama Tripé, porque ele tem crônicas, roteiros e contos. Ele combina todas as... E qual é o que mais te agradou? Tem os meus livros? Dos gêneros todos que você citou, gêneros literários. Sinceramente, eu gosto de todos, porque eu adoro essa prosa sonora, uma coisa meio abarrocada, um escritor como João Baldo Ribeiro, como Saramago, que tem um diálogo com essa tradição barroca do português, nítido, evidente. Mas eu também adoro um Rubem Fonseca, que se vincula a uma tradição mais americana, de uma coisa mais enxuta, mais contida, mais visual e menos sonora. Eu realmente acho que cada uma tem o seu valor. Quando eu vou fazer palestras pros adolescentes, por causa desse meu livro juvenil, eu falo sempre pra eles, sabe quando você pega o seu aparelho de MP3 e bota no shuffle, assim, pra tocar músicas misturadas? Pra mim, a literatura tem que ser fruída desse jeito. Tem dias que eu tô afim de ler Homero, tem dias que eu tô afim de ler, sei lá, Antônio de Alcântura Machado, entendeu? Tem dias que eu tô afim de ler Ferreis, tem dias que eu tô afim de ler Nietzsche. E assim caminha a humanidade, porque a gente tem momento pra tudo, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Quem já fez tradução sabe que você pode traduzir a mesma coisa de 50 maneiras diferentes. Tem um trabalho muito autoral, realmente. Dar título pras coisas é muito difícil. Eu me lembro de uma vez que eu traduzi, teve aquele episódio de muitas pessoas que morreram no Everest. E aí um guia... É, exatamente. Aí um guia publicou um livro, acho que era... Ou um jornalista que acompanhava aquele cracau, publicou o livro. No ar era efeito, que contava a versão dele. E ele jogava toda a culpa num guia russo que desapareceu na hora do AP. E aí um dia eu traduzi a resposta do guia russo, dizendo que não foi culpa dele. E o editor falou assim, pensa num subtítulo. E eu não conseguia pensar em nada, a não ser inferno no gelo. Coisas desse naipe. Ele odiou os meus subtítulos, publicou o livro e eu perguntei, mas qual foi o subtítulo afinal que você deu? Ele falou, a verdadeira história na tragédia do Everest. Eu falei, esse é muito pior do que o meu. Rodrigo, eu sei que você fez traduções também. Você fez a pedido de uma editora ou você teve a iniciativa de traduzir para depois sugerir ao editor? Como que foi esse processo? Já teve de tudo. Já teve de tudo também? Eu publiquei uma vez pela Nova Alexandria uma tradução de um romance de ficção científica do Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, que se chamava A Nuvem da Morte. E era um romance que eu adorava, que eu tinha ganhado de presente, tinha adorado. E aí eu sugeri. Já teve casos em que eu estava, como editor, recebia a tradução. E aí estava tão complicada, com tanto problema, que eu mexia tanto, que aí eu assinava junto com o tradutor. Já teve um pouco de tudo. E aí teve as duas mais bacanas, acho que até as mais recentes e mais bem-sucedidas, que ganharam o Prêmio Jabuti, foram feitas em parceria com um amigo carioca, o André Teles, e que nós descobrimos que éramos amantes do Alexandre de Umar, desde a adolescência, que a gente leu aquilo tudo, Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo e tal. E aí ele falou, pô, vamos traduzir junto, vamos traduzir junto. E eu olhava aquele volume de 1.200 páginas do Conde de Monte Cristo, tinha um frio na espinha, mas com ele me animei a fazer... Mas não tinha uma editora já interessada? Ou você teve... Já tinha? Tinha. Ele, o André, era um tradutor fixo já da Zahar, naquela época, isso é 2009, 2010. E a Zahar logo entrou no bonde. E a gente já fez com uma promessa de publicação. Isso é uma obra em domínio público, claro. Então, qualquer um poderia fazer. Sim. É, mas quem já fez tradução sabe que você pode traduzir a mesma coisa de 50 maneiras diferentes. Tem um trabalho muito autoral, realmente. Além disso, no caso específico do Dilma, tinha um dilema crucial, que era, digamos, a política mais purista da tradução prega uma fidelidade absoluta ao original. Pontuação, tudo. E nós, ao traduzirmos o Dilma, sentimos a necessidade de tomar algumas pequenas liberdades, como, por exemplo, os dois protagonistas, o Atos, que é o mosqueteiro mais velho, e o D'Artagnan, que é o mais moço, tem uma relação meio de pai-filho, de muita intimidade. Um sabe todos os segredos do passado do outro. E, no original, em francês, eles se chamavam pela segunda pessoa do plural, vou, voz. O que, para um leitor jovem, brasileiro, hoje, mataria qualquer resquício de intimidade e de familiaridade e de naturalidade no tratamento entre os dois. Então, da mesma forma, a pontuação. O Dilma usava muito ponto e vírgula, ponto e vírgula, e ficavam parágrafos imensos, tudo com ponto e vírgula. Não é mais assim que a gente lê e que a gente pontua. Então, a gente achou que era, no caso, ser mais fiel ao espírito do livro, tomar essas liberdades e restaurar a intimidade entre o leitor e o narrador, do que ser fiel a purismos formais e perder essa intimidade. Porque o Dilma precisa de ritmo, precisa ser uma leitura veloz, ágil, no ritmo das aventuras que ele conta. Não pode ser uma coisa pedante, formal e dura. Então, outras pessoas teriam traduzido isso de outro jeito, como já o fizeram. Você que traduz, você já traduziu os seus próprios livros para outro idioma? Não. Isso, em geral, é um feito reservado para poucos na história da literatura universal. O João Baldo Ribeiro, por exemplo, que é um grande mestre, um escritor que eu admirava muito, fez isso. O que, no caso dele, é duplamente fenomenal, porque era uma prosa extremamente marcada pelo sotaque regional, pelo falar popular brasileiro, quer dizer, não era uma língua média que fica mais fácil de você verter para uma outra língua, inglês ou francês. Era uma língua absolutamente brasileira, era como traduzir o grande sertão veredas para o alemão. Você tem que reinventar um pouco o livro. Eu não sei como o Maia Cláudio fez isso. É, exatamente. Você tem que reinventar, você tem que reescrever um pouco. Então, o João Baldo fez isso. Agora, eu realmente, por ter, ao longo de muitos anos, traduzido inglês e até vertido coisas para o inglês, mas menores, textos pequenos, por encomenda, eu estou começando a me sentir tentado a fazer isso, mas realmente é uma empreitada que você pensa dez vezes. Você já tem algum livro traduzido para outro idioma? Na sua já vasta obra? Pois é, por acaso, para o inglês, não, mas tenho para o italiano, para o francês e para o espanhol, bastante coisa. O que? Uma antologia? Não, para o italiano é o meu primeiro livro, se chama O Mistério do Leão Rampante. Para o espanhol, eu tenho dois, O Outra Vida, que é um romance de 2009 e O Fazedor de Velhos, que é o livro do Juvenil de 2008 e para o francês também O Fazedor de Velhos, publicado na Suíça, mas com distribuição na França e tal. Isso foi fácil? Isso foi, você tem um agente literário que ofereceu? Como acontece? Se alguém quiser traduzir, um autor tem um agente, ele oferece para uma editora em alguma língua, como funciona isso? Olha, é um mercado duríssimo e acho que não é exagero eu dizer que é um mercado, digamos, onde ainda predomina uma mentalidade bem colonial, assim. O editor estrangeiro, para você vender um título seu para ele, você tem que comprar 15 dele. Então, é uma negociação dura. Vou te contar uma história que é muito divertida, mas que exprime que é o seguinte, eu na feira de Frankfurt, que é a feira por excelência de negociação desses direitos de tradução, eu estava passando pelo estande de uma editora francesa, com quem eu tinha muito negócio na época e tinha alguma intimidade com a editora da casa e vi no estande duas mesinhas, cada uma de um lado. Numa tinha uma francesinha linda, perfumada, com vestidinho, colar de pérola, cheirosa. E na outra mesinha, do outro lado, um francês com caspa, assim, no paletó, fumando um cachimbo fedorento, uma cara de bulldog mal-humorado. E eu perguntei para a editora lá, assim, baixinho, falei, nossa, mas eles não podem ser mais diferentes, não dá para entender porque vocês escolheram essas pessoas, essa dupla para cá. E ela falou, claro que dá para entender, a mocinha está aqui para vender e ele está aqui para comprar. Então, é assim que funciona, então é muito difícil. É claro que se você vende muito bem no Brasil, se você tem um livro de grande sucesso, isso ajuda. Se você escreve romances policiais, que é um gênero que circula facilmente pelo mundo, isso ajuda. Em alguma medida, há aspectos que são caso a caso, mas o geral é de uma resistência muito grande à compra. E o mercado americano é especialmente fechado para o Brasil. Poucos escritores têm sua obra inteira publicada no mercado americano. Você acha que tem alguma razão à língua? Porque escrevemos em português, os brasileiros... Certamente, a barreira da língua, eu acho que... O francês seria mais fácil, por exemplo? Acho que sim, mas aí o mercado é muito menor. Muito menor. eu acho que para o leitor médio americano, ler o livro de um escritor brasileiro é uma coisa meio quase que esotérica. Eu me lembro que o Márcio Souza, o grande escritor brasileiro, também falando desse assunto, contava que ele tinha um agente, que foi um homem que fez história ao levar os autores brasileiros para os Estados Unidos. Era o agente do João Baldo também, o Thomas Coutt. e o Márcio Souza falava para o Thomas Coutt, eu, quando penso em você, eu penso assim no maestro com o mal de Parkinson, o sapateador perneta, aquela pessoa que vende coisas estranhas e exóticas, como autores brasileiros para o leitor americano. Então, é uma dureza mesmo. Muito bem, Rodrigo, vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. As pessoas perguntavam, mas que coisa estranha esse seu livro? é para jovens, mas você fala de morte, doença, passado, tempo. Eles não estão pensando nisso. Você está preparando o jovem para o sofrimento. E eu falava, eu nunca soube que jovem não sofre. A minha lembrança, aliás, é que a adolescência é uma das fases mais sofridas da vida. Rodrigo, você conversa muito com estudantes pelos seus livros, pelo seu livro juvenil, são mais de um, não? Juvenil tem dois. Dois, isso. Então, e eles te perguntam o quê? O que que os alunos com os quais você conversa te perguntam? O que que eles querem saber? Eu acho que basicamente eles querem saber, bom, primeiro, sobre como é a profissão de escritor. Eles se interessam muito sobre como você compõe um personagem, de onde você tira a ideia, para a história, a sua rotina de trabalho, tudo isso interessa a eles, assim como interessa aos leitores adultos também. é, mas os jovens vão muito fundo, assim, quando o livro permite, estimula, eles não fogem de assuntos difíceis, filosóficos, existenciais. É, o passar do tempo, a relação com a morte, outro dia mesmo eu fiz uma palestra lendo cartas que os jovens tinham me escrito após uma visita minha a uma das escolas e eram coisas, assim, pesadas, falando da morte do pai, da morte do avô, experiências traumáticas, assim, então os jovens são muito corajosos. Eu me lembro quando eu lancei esse livro O Fazedor de Velhos, as pessoas me perguntavam, mas, é, que coisa estranha esse seu livro, é para jovens, mas você fala de morte, doença, o passar do tempo, é, eles não estão pensando nisso, você está preparando o jovem para o sofrimento, e eu falava, eu nunca soube que jovem não sofre, a minha lembrança, aliás, é que a adolescência é uma das fases mais sofridas da vida, e todas essas questões estão enjoadas. Essa direção do jovem, young adult, né, o jovem adulto, é um mercado que está, está bem, está indo muito bem, não sei exatamente em que momento ele começa ou desponta, acho que desde que o ser humano existe, mas a Rowling, tem um papel importante aí, muito importante, o Tolkien, sabe, com o Senhor dos Anéis, o Harry Potter, essa, essa, é uma tendência de, você acha que essa, eu acho que tem, que o jovem se interessa muito por essa, esses autores que você citou e cito ainda aquela saga Crepúsculo, cujo autor eu não me lembro quem é, mas enfim, que também foi um sucesso imenso, eu acho que um mito, esses livros todos ajudaram a derrubar, que é, jovem não gosta de ler e dois, jovem não gosta de livro grande. Mas acho que fazem leitores, fizeram esses autores, fizeram leitores, porque são ávidos por isso. Acho que sim, mas quero dizer que já havia o interesse, havia uma, talvez uma demanda reprimida desse público. Eu, pelo que eu vi agora, recentemente na Bienal do Livro, eu acho que tem uma, uma faixa de autores para jovens que nascem da internet e vão para o livro para, digamos assim, consolidar um pouco o seu trabalho, mas que na verdade é um trabalho que nasceu na internet e já chega no livro absolutamente popular e com, talvez, dezenas de milhares de leitores, centenas de milhares de leitores. Então, esses escritores que falam diretamente para o público jovem, sejam eles jovens ou não, mas que nasceram na internet, eles já chegam no mundo do livro com um público feito. os jovens se perguntam, jovens ou adultos se perguntam, eu escrevi um livro, o que que eu faço? O que que você diz a eles? Hoje em dia, eu acho que não é tão difícil publicar um livro. eu recomendo a eles que procurem, ou então eu mesmo sugiro, algumas editoras que estão atuando justamente na área de novos autores, editoras um pouco, não necessariamente as grandes casas editoriais, onde aí sim é mais difícil, os filtros são maiores, e a capacidade do editor de dar uma olhadinha em todos os originais que ele recebe é limitada, porque infelizmente o dia só tem 24 horas, então o editor que está numa grande casa editorial, se ele for olhar todos, ele não vai fazer outra coisa, ele não vai fazer os livros do mês, porque a quantidade de originais que ele recebe é imensa, então há uma perda quando você tenta mandar direto para uma casa editorial grande, então eu recomendo a princípio que ele procure editoras um pouco mais fora do eixo, mas que estão justamente atuando nessa área de novos escritores, de lançar novos títulos, então tem Confraria do Vento, Oito e Meio, enfim, que são editoras menores, mas que estão fazendo um lindo trabalho, os livros são ótimos. Não importa se é uma novela, se é um livro infantil juvenil, ou... Não, eu estava pensando mais na área de um romance ou de um livro de contos e tal, se é um livro juvenil, as coisas facilitam um pouco, ou pelo menos facilitavam até recentemente, mas o mercado de livro juvenil e infantil agora está sofrendo muito com a crise, os cortes dos programas de compra do governo atingiram essas linhas e às vezes editoras inteiras que dependiam dessas linhas em cheio. Então, no momento agora, para livro juvenil, acho que talvez o melhor fosse partir direto para as grandes, porque elas talvez ainda estejam com algum fôlego para investir, mas as pequenas e médias estão meio estranguladas e devem estar diminuindo drasticamente sua produção. Rodrigo, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Vou fazer com você um jogo rápido. Vou pedir que você me diga, por favor, um personagem. Um personagem. Eu diria, pensar um pouco, diria o D'Artagnan. Não, mentira, corrigi. Eu diria Hamlet. eu acho que é um personagem que serve para jovens, adultos e velhos igualmente bem. Um título. Vivo o povo brasileiro. João Ubaldo. E uma aspas. Uma citação, agora nessa fase de Lava Jato, uma citação que eu acho bem adequada é a frase que diz, acho que é do Conde de La Roche Foucault, que diz que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Muito bom. Rodrigo Lacerda, muitíssimo obrigado pela gostosa conversa. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.